Galerinha, eu amo quando as pessoas veem os vídeos e fazem, gente, pra ver se realmente vai dar certo Galerinha, mais uma dica pra você fazer a coxinha perfeita, gente Pega aquele espermeador de laranja, de limão, não sei o que Coloca a massa lá dentro, bonitinha e tal Passa uma manteiguinha antes pra não grudar, porque senão vai virar uma tragédia Aí põe a tampinha e tira Dá umas batidinhas, olha lá, sai bem perfeitinha, gente Olha que linda, amei Nossa, que coxinha top Maravilhosa, decoradinha Galerinha, bora ver qual é o celular que fica melhor debaixo da água a imagem Ó, esse é o iPhone 13 Pro Muito boa a imagem, né? Capturando bem, mas aí, gostei Vamos para o próximo, vai Galaxy S22, ficou meio acinzentado É, tudo bem que é a cor real Não é aquele azul, zol e tal Ficou muito bom também Vivo, nossa, não sabia nem que a Vivo tinha celular Vivo X70 Pro+, legal Sabia não, Vivo, novidade Galerinha, achando tesouro Gente, nesse caso, eles estão achando Tartarugas na lama, olha que fofinho Vão salvar todas pra elas não morrerem, né? Na lama toda lameada Como que ela sabe que ela não tá pisando em uma Quando ela anda ali na lama, né, galerinha? Olha, achou bastante, achou até o ovo De tartaruga Caramba, ó lá, vão lavar as bichinhas Tadinho Gente, jogando água aqui Gente, achei que eles estavam salvando a tartaruga Tá cozinhando a tartaruga Ah, não, eu devia ter deixado elas lá Que elas iam morrer menos sofrido Ai, gente O que esse povo quer comer tartaruga? Vai caçar algum peixe Vai caçar galinha Sei lá, gente Tadinha da tartaruga Fritou a bichinha até o casco Vai comer? Ah, não Esse povo come de tudo mesmo, viu? Misericórdia, né? Não gostei não Achei que tava salvando a bichinha Galerinha, acharam um pássaro da época dos dinossauros Gente Quem acredita nisso, galerinha? É real É totalmente real Meu Deus Nossa, eu queria muito ver esse bicho Eu ia tirar várias fotos com ele Qual deve ser o nome dele, gente? Tá tudo em inglês ali Eu não tô entendendo Mas eu entendi que é girl É uma mulher É uma pássara Gente Que lindo Olha Será que existe Olha lá, galerinha Tinha um desse E joguei fora Porque eu achei que não prestava Não servia pra nada Olha aí pra que serve Olha isso Só encaixar ali Caramba, gente Eu não sabia, não Nossa, vou ter que procurar no lixo Será que já foi pro lixeiro? Gente, isso é muito bom Mas se Deus quiser Não vai quebrar a tela Oi, galerinha Bora ver o que vai acontecer Hoje nesse vídeo Gente Olha o cara com a tesoura Achei, vai cortar o outro Vai matar Ah não, vai pegar a tesoura Vai cortar o cabelo dela Ai meu Deus Nossa, se ela acordar Ia matar Matar essa pessoa Gente Meu Deus Se eu acordasse com o cabelo curtinho Assim ia morrer Vamos lá Nossa, a moça Vai matar ele Ah, um homem Ah Galerinha Olha essas casas tecnológicas Gente Que top Você clica no botão ali Sua casa se constrói toda O problema é se você guardar móveis dentro Né, gente Porque aí Não vai fechar com os móveis dentro Vai amassar tudo Vai quebrar Tem que ficar sempre vazia a casa Galerinha Esse é o problema Acho que ia ter que deixar só um cômodo Guardar os móveis Vixi, mas não é, dá muito trabalho Todo dia ficar indo lá Colocando os móveis